Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por algum segundo Observar Só observar Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar E me tornar Menos faminto Que curioso No mar escuro Tá lá o medo Lado a lado Com os corais Mais do War Lado a perna Presque o anzol Desnem Lado a perna Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final Sem final, sem final, sem final, sem final Valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusões Valeu a pena, pescador de ilusões